A campanha de 15 milhões de downloads chegou dia 2 e vai até o dia 15, nela teremos bônus de login, Master Missions de chegar nos Lost Belts, chance de sucesso, AP pela metade, mudanças para os servos da história, uma nova série de mana prismes, campanha para novatos e muito mais coisa. Além do mais importante de tudo isso, o banner da SCAD. Bem-vindos ao Gacha Reva, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começamos pelo que vocês precisam fazer, entrar no jogo. Do dia 2 até o dia 18, sim, durando mais do que a campanha, seu primeiro login nesse período vai ativar o bônus de login consecutivo. A cada próximo login, você vai ganhar recompensas. 10 maçãs de prata, 10 douradas, 10 esps, 10 milhões de QP, 10 false 3 estrelas de HP depois do ataque e no último dia, 10 summon tickets. Se você perder algum dia de login depois de começar o streak, você perde as próximas recompensas, então tenham certeza de logar 7 dias seguidos pra ganhar os tickets. Outra coisa que vocês precisam fazer é chegar no Lost Belt 1 e no Lost Belt 4. Ênfase que dessa vez é só chegar. Do dia 2 até o dia 15, teremos essas duas missões disponíveis. E vocês podem pegar as recompensas até o dia 22. A primeira missão dá 10 quartes de recompensa e 20 esps 4 estrelas por completar a section 1 do Lost Belt 1 e a segunda missão dá um foldorado de cada e 20 saint quarts por completar a section 1 do Lost Belt 4. Se você já completou, vai ganhar os 30 quartes do mesmo jeito, se não completou ainda, é um excelente momento pra completar a história. Até porque, teremos AP pela metade em toda a história principal e nos Lost Belts. Essa campanha aqui vai durar do dia 2 até o dia 14 de dezembro. Então, fiquem em dia com a história. O próximo evento só vai precisar de Fuyuki, o que é bem tranquilo, mas em dezembro, provavelmente no dia 15, porque né? Deve chegar o Lost Belt 5 e junto com ele ainda mais quarts pra quem já completou até o LB4. Então, real, aproveitem pra ficar em dia com a história nessas próximas semanas. Ah, mas meu problema não é o AP, é a dificuldade das quests. Muito bom saber disso, porque agora as missões de história vão ficar um pouco mais fáceis. Agora, todos os servos de todas as main quests, singularidades, subs e Lost Belts, todos eles terão CS equipadas. Aquela que dá 50% de carga e de NP gain. Então, vai dar pra depender bem menos do servo de outros jogadores no suporte e os próprios servos da história vão ser muito mais úteis. Isso é principalmente útil pra aquela galera que gosta de usar os servos da história só pelo roleplay. Sim, eu sei que vocês existem, eu também gosto de fazer isso. Mas se você não é uma dessas pessoas e quer usar os seus próprios servos, também teremos uma oportunidade pra você upar os seus servos. Com o dobro de chance de sucesso pra todos os servos ICS do dia 2 ao dia 15. Aproveitem bem pra upar os servos aqui, porque a próxima chance de sucesso vai ser só no ano novo do ano que vem. Além disso, aumentar o nível de servos ICS vai estar com o custo de QP reduzido pela metade, então você vai conseguir poupar alguns centavos nessa brincadeira. Agora vamos falar da SES de Manaprismes, porque teremos a Caldea Dinner Time sendo adicionada à loja de Manaprismes do dia 2 até o dia 31 de janeiro. Então, como sempre, passando uns 3 mesezinhos aí na loja. Ela aumenta o bonde a ESP de Mestre ganha em 1%, subindo pra 5% em MLB. Cada cópia custa 1.000 Manaprismes, custando 5.000 pra comprar todas. Eu só recomendo comprar caso você tenha certeza que vai conseguir pegar todas as cópias. Ela não vale a pena usar se não tiver em MLB. Essa é uma SES muito boa, porque mais bonde significa mais quarts, e mais ESP de Mestre significa mais espaço pra você equipar servos ICS. Isso pra quem ainda não tá no nível máximo, né? Aí no nível máximo ela não vai fazer muita coisa. Mas assim, por mim, eu já comprava a SES só pra ela ser bonita. Mas eu considero bem melhor você pegar a SES de bonde ou só a SES de QP primeiro. Você vai precisar de um Hair Manaprismes pra desbloquear elas, mas elas vão ser bem mais úteis no geral. E falando de SES que não são úteis e vão pra loja de Hair Manaprismes, a Be Graceful, SES da ESP de Mystic Code, mais ainda se você usá-la do suporte, vai estar disponível pra ser destravada por Hair Manaprismes a partir do dia 2 e vai ficar fixa na loja. Você paga 1 RMP pra ela ser adicionada na loja de Manaprismes normais, e aí tem que pagar 1.000 por cada cópia. Como eu já disse, não é uma prioridade. Se você for fazer isso pra alguma SES, pega a Monalisa primeiro. Agora, chegou a hora de oferecer droga pra... Digo, chamar seus amigos pra jogar Fate. Porque teremos um bônus na campanha de Start Dash. Durante o dia 2 e o dia 11, todos que começarem a jogar vão ganhar o dobro de recompensa no sétimo dia de login. Enfim, todo o resto da campanha se mantém o mesmo, mas a recompensa do sétimo dia vão ser 60 Quarts, 20 Tickets, além de 4.000 Friend Points, 2.000.000 de QP, 40 ESPs douradas e 20 Maçãs douradas. Sim, os novatos são muito mimados nesse jogo. Então aproveita pra chamar seus coleguinhas, pra eles tirarem a SCAD sem nenhum problema, enquanto você não consegue, vai ser bem divertido. E sabe quem mais vocês podem chamar pra pegar a SCAD? Todos que logaram pela última vez antes de outubro. Porque também do dia 2 até o dia 11, eles terão uma campanha de login de 7 dias, que dá um total de 30 Quartes, 14.000 Friend Points, 16 ESPs e 16 Maçãs douradas. Lembrando que esses logins são consecutivos, então logou uma vez, tem que logar todos os dias pra conseguir coletar tudo. Perdeu um login, perdeu o streak, perdeu a campanha. E agora sim, vamos pro que o povo realmente espera, o que o povo realmente penseia, o que o povo realmente precisa. O banner da campanha de 15 milhões de download, com a SCAD Caster 5 Estrelas Limitada em Solo Hate Up, cujo próximo hate up é... não teve. Olha só que bacana. Pelo menos pelos próximos 2 anos, nós não teremos mais nenhum banner dela. Eu tenho um vídeo explicando tudo sobre a SCAD System, como usá-la pra lupar e tudo mais, que tá na descrição desse vídeo aqui, e eu recomendo muito caso seu plano seja usá-la pra fazer 3T. Mas se você não quer pensar muito, não quer avaliar seus servos, e só quer saber se você deveria rodar nesse banner agora ou não, roda. Mas roda com toda certeza. A SCAD é uma das únicas personagens do jogo agora, dá 50% de barra. Ela tem um buff monstruoso de Quick, reduz defesa dos inimigos, o NP é uma ótima sobrevivência pro grupo, além de ter um bônus de dano crítico ali. Eu não recomendo rodar por mais NPs dela, você não precisa de nível de NP, só o NP 1 dela já é mais do que o suficiente, então vai uma cópia só e tá perfeito. E principalmente pra quem não tem Waver ou Hines ou qualquer outro suporte de barra, nossa, esses 50% de barra que ela dá são mágicos. Eu genuinamente recomendo muito todos rodarem, se você gosta de Quick então, é obrigatório, já que é a última oportunidade de pegar ela. Mas é muito válido deixar vocês avisados que no aniversário do ano que vem, daqui a uns 7, 8 meses, vai ser lançada a Castória, e ela é a personagem mais roubada que esse jogo já teve, então se você tem muita paciência, você pode esquipar e guardar pra ela já. Se não, a SCAD é tranquilamente uma das coisas mais must have até a gente chegar na Castória, então pode rodar à vontade, vai fundo, se você pegar ela, com certeza não vai se arrepender. Uma última informação, o Thanksgiving deve chegar dia 16 já pra gente, além das Hunting Quests que devem chegar por volta do dia 8 ao dia 10 por aí. Então se você quer muito ser seguro e esperar o anúncio do service Thanksgiving antes de rodar na SCAD, já que eles são sempre completamente aleatórios, não vai dar tempo, porque o banner da SCAD só vai até o dia 8. Sim, ele não vai durar a campanha inteira, só até o dia 8. Eles também podem anunciar o Thanksgiving no Anime New York, eu acho que é Anime New York City, não sei, que vai acontecer só dia 20, e o Fate vai ter um painel lá, e provavelmente só nesse anúncio que nós vamos ter certeza se vamos ganhar o nosso ticket SR ou não. E essa semana ainda devemos ter o vídeo de Teorias dos Servos, que eu acho que vão vir pro Thanksgiving, mas vale dizer que esse ano é muito mais um chute do que qualquer coisa, e eu vou explicar o porquê pra vocês no vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, e eu desejo muita boa sorte pra todos que forem rodar no Gacha, que provavelmente a essa altura vocês já rodaram, mas, assim, eu já tenho a minha SCAD, então já tô guardando tudo pro Super Órion, que deve chegar em dezembro. Mas, eu não sei, eu me perdi um pouco aqui. Valeu pra todos que assistiram até aqui. E um muito obrigado pra todos que apoiam o canal. Em especial pra Azushi, Shinobu, Pukert, Urgozate, Girls Husband, Lucky, Daniel, Bibigfrota, Nozdo, Aetim, Colisher, Willioink e Hugo, e esse foi o Gacha Hell, E, como sempre, bons rolls, e bom farm. Fate, eu quero meu ticket de SR. Eu quero. Habam.